Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu o sudoeste da China nesta segunda-feira. Segundo as autoridades locais, 30 pessoas morreram. O epicentro do terremoto foi localizado na cidade de Luding, na região montanhosa de Sichuan. O primeiro tremor aconteceu às 12 horas e 52 minutos no horário local. Minutos depois, um segundo terremoto de magnitude 4,2 atingiu a cidade de Yan, perto de Luding. O tremor foi sentido em várias regiões da província, incluindo a capital regional Chengdu, que tem 21 milhões de habitantes e fica a quase 200 quilômetros do epicentro. Segundo a imprensa local, mais de 500 bombeiros e funcionários das equipes de emergência foram enviados à região para atender às ocorrências. Algumas estradas e casas perto do epicentro foram danificadas por deslizamentos de terra e redes de comunicação foram afetadas. A província de Sichuan registra terremotos com frequência. O mais forte, que foi registrado em maio de 2008, teve magnitude de 8,0 e deixou quase 70 mil mortos, uma catástrofe que comoveu o mundo. Legenda Adriana Zanotto